Emmett Fox, O Equivalente Mental, 1942 Todos estamos extremamente interessados em um assunto. Há uma coisa que significa mais para nós do que todas as outras coisas do mundo juntas. Nossa busca por Deus e a compreensão de sua natureza. O objetivo do movimento metafísico é ensinar a prática da presença de Deus. Praticamos a presença de Deus, vendo-o em todos os lugares, em todas as coisas e em todas as pessoas. Apesar das aparências em contrário, ao olharmos o mundo com os olhos da carne, vemos desarmonia, medo e todo tipo de dificuldade. Mas o nosso líder, Jesus Cristo, nos ensinou, dizendo, Não julguem pela aparência, mas julguem com justiça. Então, quando vemos a aparência do mal, olhamos através dele, para a verdade que está por trás dele. Assim que vemos essa verdade, e a vemos espiritualmente, a aparência muda, porque esse é um mundo mental. Agora, a maioria das pessoas não sabe disso. Elas pensam que é um mundo material. E é por isso que a humanidade tem tantos problemas. Após 19 séculos de cristianismo formal, o mundo está passando por dificuldades desesperadas. Mas nós conhecemos a verdade. Não julgamos pelas aparências. Se uma criança pudesse aprender apenas uma coisa, deveria ser ensinado que este é um mundo mental. Eu deixaria todas as outras coisas irem. Ensinaria isso a ela. O que quer que entre em sua vida, é apenas uma expressão material de alguma crença, em sua própria mente. O tipo de corpo que você tem, o tipo de lar que você tem, o tipo de trabalho que você faz, o tipo de pessoa que você conhece, todos são condicionados, e correspondem aos conceitos mentais que você mantém. A Bíblia ensina isso. Do começo ao fim. Estou colocando isso na linguagem da metafísica. A Bíblia dá essa versão na linguagem da religião. Mas é a mesma verdade. Cerca de 20 anos atrás, criei a expressão equivalente mental. E agora quero dizer que, para qualquer coisa que você queira em sua vida, um corpo saudável, uma vocação satisfatória, amigos, oportunidades, e acima de tudo a compreensão de Deus, você deve fornecer um equivalente mental. Abasteça-se com um equivalente mental. E a coisa deve vir até você. Sem um equivalente mental, não vai. Não pode vir. Agora, quanto às coisas em sua vida das quais você gostaria de se livrar, todo mundo tem essas coisas em sua vida. Talvez as dificuldades físicas, ou as falhas de caráter, sejam as mais importantes. Todos nós temos hábitos de pensamento e ação. E todos temos negócios, famílias e condições pessoais das quais queremos nos livrar. Se livrarmos nossa mente do equivalente mental deles, eles devem desaparecer. Tudo o que você vê ou sente no plano material, seja seu corpo, sua casa, seu negócio ou sua cidade, é apenas a expressão no concreto de um equivalente mental mantido por você. tudo em sua cidade, é a personificação de equivalentes mentais mantidos pelos cidadãos. Tudo em seu país, é a personificação de equivalentes mentais mantidos pelo povo do país. E o estado do mundo, encarna o equivalente mental, dos bilhões de pessoas que compõem o mundo, até os grandes confrontos. Essa é a expressão física de um equivalente mental mantido pela raça humana. A raça humana acreditou no velho fantasma do medo. Acreditou que você pode enriquecer tomando algo que pertence a outra pessoa. Tem acreditado na morte. Ele acreditou na falta. Acredita que a agressão compensa e que se servir da coisa dos outros é uma boa política. Todos nós acreditamos nisso, em algum grau. O resultado natural disso foi precipitar no exterior uma imagem ruim de morte, sofrimento e assim por diante. Porque a humanidade tinha o equivalente mental. E aí a destruição veio. Hoje o mundo está começando a obter o equivalente mental da paz. E é por isso que a paz virá. Um novo mundo virá. Valerá a pena viver no mundo novo. No grande mundo novo. que virá um pouco mais tarde e virá mais cedo do que algumas pessoas pensam. haverá paz, harmonia e entendimento entre homem e homem e entre nação e nação. Mas sempre o que você vê no exterior é a precipitação no plano físico de um equivalente mental mantido por uma ou mais pessoas. Agora é claro. Agora é claro, tomei emprestada essa expressão equivalente mental da física e da química. Falamos do equivalente mecânico do calor, por exemplo. E os engenheiros constantemente têm que calcular o equivalente de um tipo de energia em outro tipo de energia. Eles têm que descobrir quanta eletricidade eles precisarão para fazer um certo trabalho mecânico como acionar um compressor. Eles precisam descobrir quanto carvão vai ser necessário para produzir um tanto de eletricidade e assim por diante. Da mesma forma, há um equivalente mental de cada objeto ou ocorrência no plano físico. O segredo de uma vida bem-sucedida é construir o equivalente mental que você deseja e se livrar, expurgar o equivalente mental que você não quer. Suponha que você tenha reumatismo. Eu tenho amigos em Londres que têm isso o tempo todo. Na verdade, o reumatismo costumava ser chamado de doença britânica nacional. Algumas pessoas lá começam em outubro e duram até março. Outros só o têm até o Natal. Outros não o recebem antes do Natal e o recebem até fevereiro. De dois homens vivendo na mesma cidade, fazendo o mesmo trabalho, comendo a mesma comida, bebendo a mesma água, porque um tem que ter reumatismo de outubro a fevereiro e o outro não tem nada ou tem em outra altura, tempo, tempo, por quê? Por que forneceram o equivalente mental do que recebem? Por que uma pessoa briguenta está sempre em apuros? Ele deixa Nova York quente demais para segurá-lo. Então ele vai para Chicago. Ele acha que vai gostar de Chicago, mas logo ele tem inimigos em Chicago. Então ele vai para Kansas City. Ele ouviu que tem pessoas legais lá, mas logo ele está em apuros novamente. porque ele tem o que chamamos de disposição briguenta. Ele tem o equivalente mental da luta. a outro homem, e onde quer que ele vá, tem paz. Se tem uma família briguenta e ele os visita, há paz enquanto ele está lá. Ele tem o equivalente mental da paz e do verdadeiro amor divino. Assim, a chave para uma vida é construir os equivalentes mentais do que você quer e eliminar os equivalentes do que você não quer. Como você faz isso? Você constrói. Constrói os equivalentes mentais pensando calma, constante e persistentemente no tipo de coisa que deseja. E pensando que tem duas qualidades, clareza ou definição e interesse. Se você deseja construir algo em sua vida, se deseja trazer saúde, atividade correta, seu verdadeiro lugar e inspiração, se você quer trazer a companhia certa e, acima de tudo, se você quer entender Deus, forme um equivalente mental da coisa que você quer, pensando muito sobre isso, pensando claramente com interesse. Lembre-se de clareza e interesse. Estes são os dois polos. Polaridade universal. A lei da polaridade é, obviamente, uma lei cósmica. Tudo é produzido por duas outras coisas. Qualquer coisa que seja produzida, em qualquer lugar do universo, é produzida por duas outras coisas. Essa é a lei da polaridade. No mundo orgânico, vemos isso como paternidade. No mundo inorgâmico, o mundo da física e da química, nós o vemos como prótons e elétrons. É assim que o universo material é construído. Sempre são necessárias duas coisas para produzir uma terceira. E esse é o verdadeiro significado por trás da trindade. Na construção do pensamento, os dois polos são clareza de pensamento e calor de sentimento. O conhecimento e o sentimento. 99 vezes em 100, a razão pela qual os estudantes metafísicos não manifestam é que lhes falta o sentimento em seus tratamentos. Eles falam a verdade. Oh, sim! Eu sou o Espírito Divino. Eu sou um com Deus. Mas eles não sentem isso. O segundo polo está faltando. Quando falam sobre seus problemas, estão cheios de sentimentos. Mas quando falam da verdade, são tão frios quanto um peixe morto. E não consigo pensar em nada mais frio do que um peixe frio. A menos que eu seja um metafísico que perdeu seu contato com Deus. Eles dizem, eu sou o Espírito Divino. E eles dizem isso sem sentimento. Mas quando dizem, estou com a dor terrível, é carregado de sentimento. E assim a dor que eles sentem. É a dor que eles guardam. Um homem está desempregado. E diz, Deus é meu suprimento infinito. O homem está sempre em seu verdadeiro lugar. Diz-se superficialmente. Sem sentimento. Mas se alguém lhe pergunta se encontrou trabalho, ele diz, estou desempregado há dois anos. Eu escrevi cartas. Fui atrás daquele emprego. Mas eles tinham preconceito contra mim. Eles não me dariam uma chance. Assim que ele fica no lado negativo, o sentimento vem. E ele demonstra isso. Ele continua desempregado. Pensar com clareza e com sentimento leva à demonstração. Porque você construiu um equivalente mental. Pense nas condições que você deseja produzir. Se você quer ser saudável, feliz, próspero, fazendo um trabalho construtivo, tendo uma compreensão contínua de Deus, você não necessariamente imagina, mas pensa, sente e se interessa por isso. O que chamamos de sentimento em relação ao pensamento é realmente interesse. Sentimento não é excitação. Você já ouviu falar de algo vindo da excitação, exceto a apoplexia. O verdadeiro sentimento, no pensamento, é o interesse. Você não pode me mostrar nenhum homem ou mulher que tenha sucesso em seu campo, do presidente ao engraxate que não seja interessado em seu trabalho. Nem você pode me mostrar qualquer homem que tenha seu coração em seu trabalho e que não seja bem sucedido. O engraxate de maior sucesso que você tem aqui na cidade tem um interesse vital em seu trabalho. Ele tem seu coração nisso. Ele é um menino e adora seu trabalho. Ele fez um trabalho tão bom que eu lhe dei uma gorjeta extra. Quando ele terminou de polir meus sapatos, mais nenhum dinheiro poderia pagá-lo por seu trabalho. Ele estava tão agradado enquanto fazia seu trabalho. Ele amava tanto que eu realmente não paguei. Ele se pagou. Ele gostou. E ele tinha uma fila de pessoas esperando por ele. Você constrói um equivalente mental para o que deseja ao se interessar por ele. É assim que você cria seu sentimento. Se você quer saúde, se interesse pela saúde. Se você quer o lugar certo, se interesse pelo serviço. Fazendo algo que realmente sirva ao próximo. A razão pela qual as pessoas não avançam nos negócios é que elas tentam arquitetar esquemas para obter o dinheiro dos seus semelhantes em vez de conceber oportunidades de serviço. O homem de sucesso se interessa pelo que quer fazer e se livra de coisas que não lhe interessam. Como você vai eliminar os equivalentes mentais errados? Bom, suponha que você tem um equivalente mental de ressentimento, desemprego, crítica ou não compreensão de Deus. Quando alguém fala de Deus, não lhe interessa muito. Você fica com sono ou entediado. Talvez você não se dê bem com as pessoas. Não que você brigue com elas, mas elas briguem com você. A briga acontece. O que é para ser feito? A única maneira de eliminar um equivalente mental errado é fornecer o oposto. Pense a coisa certa. O pensamento certo elimina automaticamente o pensamento errado. Se você disser não vou mais pensar em ressentimento, eu não acredito nisso. Não há nada para mim nisso. Não vou mais pensar nisso. No que você está pensando? É certo em ressentimento. Você ainda está pensando em ressentimento o tempo todo e fortalecendo o equivalente mental do ressentimento. Esqueça. Pense em saúde, conforto corporal, paz, harmonia e fale a palavra para isso. Então, você está construindo um equivalente mental de saúde. Se você quer o seu verdadeiro lugar, se o seu problema é desemprego, falta de emprego, emprego errado ou emprego que você não gosta. Se você diz eu não vou mais pensar em desemprego, você está errado. Isso é pensar em desemprego. Não é? Pense em lugar verdadeiro. Se eu lhe disser não pense na estátua da liberdade em Nova York, você sabe no que está pensando. Você não está pensando em nada além da estátua da liberdade. Lá está ela, com a tocha na mão. Eu disse não pense nela, mas você pensa. Agora vou dizer que há algum tempo visitei perto de Springfield, Illinois. Uma reprodução perfeita da vila de New Selling, como era nos dias de Lincoln. Até a cabana de madeira está mobiliada como era na sua época. A comissão do Parque Nacional fez tudo. Agora, você esqueceu a estátua da liberdade por alguns segundos, não é? Você tem pensado em New Selling e eu te dei uma ideia diferente. Essa é a chave para o gerenciamento de sua mente, o gerenciamento de seu pensamento e, portanto, a chave para o gerenciamento do seu destino. Não insista em coisas negativas, mas as substitua, suplante-as com coisas certas e construtivas. A lei da mente é que você só pode se livrar de um pensamento se o substituir por outro. Se um carpinteiro prega um prego em uma parede de madeira, em uma viga, ali ele está. Agora, se ele pregar um segundo prego e cravá-lo no primeiro, o primeiro será arrancado e cairá no chão e o segundo tomará o lugar do primeiro. Isso é o que acontece na mente quando você substitui uma imagem por outra. para tudo na vida tem que haver um equivalente mental. Se você começar nesse mesmo dia e se recusar a pensar em seus erros, e é claro que isso inclui os erros das outras pessoas, se você parar de pensar em erros e manter os conceitos corretos, pare de pensar no medo e pense no divino. Ao invés disso, ame, pare de pensar em falta, pense em prosperidade e na presença da abundância de Deus. Então, se você pensar o mais claramente possível e se interessar, você estará construindo um equivalente mental de felicidade e prosperidade. Se o seu pensamento é muito vago, você não constrói um equivalente mental. Se seu pensamento carece de interesse, você não constrói um equivalente mental. portanto, faça seus pensamentos tão claros e definidos quanto possível. Nunca estique. Assim que você começa a se esforçar, adotando a atitude de apertar o primeiro, dizendo, vou conseguir o que quero. Eu não vou conseguir se isso me matar. Toda a construção mental para. Todos nos disseram para relaxar. Já vi pessoas ficarem tensas assim. Sempre que lhe dizem para relaxar, elas ficam tensas. e isso faz elas perderem um ponto. Tenha o pensamento do que você quer o mais claro possível. Seja definitivo, mas não muito específico. Se você mora em um apartamento e diz, quero uma casa no campo ou no subúrbio e quero que tenha uma varanda e um quintal grande com árvores e flores, tudo bem. Mas não diga, devo ter uma certa casa, aquela da 257 Street ou 21ª 5ª avenida. Suponha que você vá fazer compras. Bem, você deve saber o que você está comprando. Você deve ter alguma ideia definida. Se você diz, eu quero alguma coisa, não sei o que vou deixar para Deus. Se você diz, eu quero um negócio, pode ser uma fazenda ou uma loja que eu quero. Vou deixar isso para a mente divina. Você é tolo. O que você está aqui para fazer? Você deve ter alguns desejos e vontades porque você representa Deus aqui. Então, você deve dizer, sim, eu quero uma loja e eu sei o tipo de loja que quero. Conheço uma mulher que manifestou uma chapelaria. Ela não tinha capital, mas queria entrar no negócio. Ela queria uma chapelaria. Ela adora fazer chapéus. Ela tem um talento natural para isso. Ela pode fazer chapéus que ficam bem nas pessoas mais simples. E essa é a arte da chapelaria, não é? Ela era uma boa empresária. Ela construiu o equivalente mental de uma chapelaria. Ela não disse, deve estar em um determinado quarteirão em uma determinada rua. Não. Ela não disse, vou comprar uma chapelaria se isso me matar. Ou, vou comprar uma chapelaria e quero a chapelaria da Jane Smith. Não. Ela construiu um equivalente mental definido. E esse é o caminho certo. Se você disser que era um corpo forte e saudável e construir um equivalente mental para isso, pensando constantemente em seu corpo como perfeito, tudo bem. Não pense em muitos detalhes. Não diga, primeiro de tudo vou arrumar meus dentes com o pensamento certo e vou deixar minha careca esperar. Ou talvez eu deva arrumar minha careca primeiro, porque meus dentes podem esperar. são os detalhes que estão errados. O mal de delinear está em entrar em pequenos detalhes e dizer eu quero no meu tempo, do meu jeito, quer Deus queira ou não. Além disso, entrando muito em pequenos detalhes, você deve ter ideias definidas. Não se esforce para deixar suas ideias claras. Elas vão ficar mais claras no segundo dia ou no quinquagésimo segundo dia. Se você tem um par de binóculos e olha para alguma coisa e quer que o foco fique mais claro, você gira lentamente a roda até que o foco fique mais claro. Obter seu equivalente mental pode levar uma semana, um mês ou um ano. Carregue-o com juros, como uma carga elétrica, ou ele vai ficar morto. O amor é o único caminho. Você não pode se interessar por uma coisa a menos que a ame. Se você o ama, ele se enche de interesse, se enche de energia e de vida e se torna realidade. É seu dever supremo demonstrar para você mesmo e fazê-lo com sucesso. Você precisa saber por que deve fazê-lo. Por que você deveria demonstrar afinal? Algumas pessoas dizem, já que Deus é tudo e tudo é perfeito, por que eu deveria procurar demonstrar sua lei? Por que você tem que provar a harmonia de estar em sua própria vida? É por isso que, se não houvesse necessidade de demonstração, poderia muito bem ir para a cama e ficar lá. Ou mais simplesmente, dar uma volta até o agente funerário mais próximo. Claro que estamos aqui na Terra para expressar Deus. E a verdadeira expressão é o que chamamos de demonstração, porque demonstra a lei do ser. É seu dever ser saudável, próspero e livre. É seu dever expressar Deus com o máximo de seu poder e você não tem o direito de desistir dos seus esforços até que tenha conseguido isso. Até que você tenha uma saúde excelente e esteja se regenerando visivelmente. Até que tenha encontrado o seu verdadeiro lugar e a atividade correta. Até que esteja livre do medo, ansiedade e críticas constantes. Você não está demonstrando e deve descobrir o porquê e corrigir esse erro. O que quer que seja, Jesus nos disse que sempre demonstramos nossa consciência e a unidade está ensinando a mesma verdade hoje. Você sempre demonstra o que habitualmente tem em sua mente? Que tipo de mente você tem? Não vou contar a você e também não deixe ninguém lhe contar, porque eles não sabem. As pessoas que gostam de você pensarão que sua mentalidade é melhor do que é. Aqueles que não gostam de você vão pensar que é pior. Portanto, não pergunte a ninguém sobre sua mentalidade, mas examine suas condições e veja o que você está demonstrando. Esse método é científico e infalível. Se um engenheiro automotivo está elaborando um novo projeto para um motor, ele vai fazer algo diferente com as válvulas. Por exemplo, então ele tenta e medindo os resultados com cuidado, ele decide de acordo. ele não ri, não chora, não fica excitado, nem bate na mesa. Mas ele testa a ideia cientificamente e julga apenas pelos resultados. Isso me leva a coisa mais importante que eu quero dizer a saber, que se você quer mudar sua vida, se você quer ser mais saudável, mais feliz, mais jovem, mais próspero, acima de tudo, se você quer se aproximar de Deus. E eu sei que você quer. Você deve mudar seu pensamento e mantê-lo mudado. Esse é o segredo de controlar sua própria vida. E não há outra maneira. O próprio Jesus não poderia ter feito isso de outra maneira, porque essa é uma lei cósmica. Mude seu pensamento e o mantenha mudado. Lembre-se disso. A porta da alma se abre para dentro. Se você se lembrar disso, você economizará anos e anos de espera por manifestações. Escreva em seu caderno, aquele que você carrega no bolso. Não o caderno que você mantém trancado na sua mesa, porque é um mausoléu. Ou melhor ainda, escreva em um cartão e o coloque em sua cômoda. A porta da alma se abre para dentro. E ore a Deus para que você possa se lembrar dessa verdade. Toda vez que você se voltar para ele, toda vez que você se voltar para ele, em oração, você sabe o que significa quando uma porta se abre para dentro. Quanto mais você empurra contra ela, mais apertado você a fecha. Quando você pressiona ou força ou se lança contra ela, você apenas a fecha em si mesmo. Quando você relaxa e recua, você dá a chance de se abrir. Em todos os teatros e outros edifícios públicos, as portas abrem para fora. A lei insiste nisso, porque as multidões tendem a entrar em pânico e depois empurram. E se as portas se abrissem para dentro, as pessoas se aprisionariam e seriam mortas. A porta da alma se abre para dentro. Essa é a lei. Relaxe mentalmente, afaste-se espiritualmente do seu problema e a ação de Deus abrirá a porta para você e você será livre. existe uma antiga lenda da Idade Média que é muito instrutiva. Não há verdade em nossos aparentes problemas. Não há realidade na falta. Não há poder no tempo ou nas condições para nos tornar velhos, cansados ou doentes. O ensinamento de Jesus Cristo e o movimento da unidade em particular vem até nós e diz você não está trancado em uma prisão de circunstâncias. Você não está acorrentado em nenhuma masmorra. Em nome de Deus, gire a maçaneta, saia e seja livre. Construa um equivalente mental de liberdade, de saúde física, vibrante, de verdadeira prosperidade, de crescente compreensão e realização para Deus. Construa pensando nela, tendo fé nela, e agindo de acordo e antiga limitação equivalente vai desaparecer gradualmente pois a porta está destrancada e a voz de Deus em seu coração diz seja livre.